É, meus amigos, esse é um vídeo que eu realmente não gostaria de estar fazendo, que me dá uma dor no coração muito forte, muito profunda, de ter que noticiar isso. Nosso mestre, nosso professor, nosso debatedor, nosso filósofo, o grande Olavo de Carvalho, infelizmente, nos deixou. O véio louco, como ele mesmo se intitulava, dono dessa porra toda, todo louco o suficiente para ser sincero. Infelizmente, ele partiu, foi ficar ao lado de Deus, como ele sempre quis, como ele sempre pediu e humildemente reconhecia que não era digno. Uma pessoa que é impossível de mensurar, é impossível de medir o tamanho da importância dele, pessoal. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, porque a gente precisa celebrar a vida, os feitos, os acontecimentos, tudo que ele deixou para a gente. Vai ser um vídeo até mais informal, vai ser um vídeo de bate-papo, é mais um desabafo com vocês mesmos, porque realmente eu fiquei muito mal com essa notícia. Como eu disse, é muito difícil mensurar a importância do professor Olavo na nossa vida, ainda que muitos nem percebam, na verdade, e ele sabia disso. Ele sabia, ele não se importava, ele comentava, mas ele não se importava, mas ele sabia que muitas e muitas pessoas adotavam valores, princípios, frases que ele trouxe, conhecimentos, ensinamentos que ele trouxe, sem nem saber que era ele que havia introduzido isso na cultura nacional. Não existiriam analistas políticos de direita, não nos montes que tem hoje, comentaristas, colunistas, escritores de direita, não nos montes que tem hoje, não na qualidade que tem hoje, sem o Olavo de Carvalho, isso é inegável. Muita gente ficou rico vendendo o conhecimento que o Olavo de Carvalho introduziu no nosso país, na nossa cultura, os livros que ele trouxe, os termos que ele trouxe, ele realmente foi o responsável por furar, quase que sozinho, a princípio sozinho, a princípio sozinho, aquela hegemonia esquerdista que tinha na mídia, na cultura, e ele foi o responsável por isso, e diante de um feito tão gigantesco, ele conseguia ainda manter uma humildade, assim, memorável, realmente foi um exemplo para todos nós. Eu realmente estou sem palavras, pessoal, realmente estou sem palavras, eu quis fazer esse vídeo aqui, eu queria celebrar, eu sei que a gente tem que se alegrar pelo que ele deixou, mas eu realmente estou muito abalado, a influência que ele tem em mim é gigantesca, o homem se vai, mas ficam as ideias, então a influência que ele tem em mim é gigantesca, eu sei que muita gente chegou no meu canal por causa dos debates que eu participo, e vocês veem às vezes eu discutindo com mestres, doutores, especialistas, e eu não sou mestre, não sou doutor, não sou especialista, naquela área do meu debatedor, não sou, e chego lá e provo para eles que os mestrados, doutorados, todos os títulos universitários que eles se orgulham, não servem para nada, porque na hora do debate você tem que trazer o argumento, você tem que trazer a verdade, você tem que trazer o conhecimento, isso é uma coisa que eles não aprendem na universidade, lá dentro eles só aprendem a se corrigir, a se limitar, a se cercear, para se encaixarem num pensamento único, hegemônico, e com isso eles não se desafiam, com isso eles se tornam, se formam ignorantes nas suas próprias áreas de especialidade, e o professor Olavo de Carvalho foi o primeiro a me mostrar isso, e é justamente por causa dele, dos ensinamentos dele, do conhecimento que ele me passou, que eu consigo ir hoje debater com qualquer um, e o resultado vocês já viram nos debates, então isso é só para dar uma noção para vocês, o tamanho da influência dele, não vou nem falar em analista político, as análises que eu faço também, porque é surreal, é surreal a importância desse homem, e claro, ele tem uma característica de toda grande pessoa, todo grande intelectual, toda pessoa que está à frente do seu tempo, a característica é que ele não será reconhecido, não foi reconhecido em vida, obviamente por pouquíssimas pessoas, uma porcentagem muito pequena da população brasileira, olha, num país que muita gente ainda, e até pessoas de bem, ainda idolatram Paulo Freire, é difícil para o Olavo ser reconhecido, mas a semente que ele plantou, a locomotiva que ele colocou em movimento, não vai ser parada, eu acho que ele iniciou um movimento de recuperação, de restauração da cultura, da alta cultura no Brasil, que é algo que ele sempre quis na verdade, muita gente eu já vi várias vezes atacando o Olavo, por uma ou outra crítica política que ele fez, e esse pessoal não entende que a briga do Olavo nunca foi política, o Olavo sempre deixou muito claro, a política você não vai mudar o país, você pode criar alguns mecanismos que orientem a mudança, ou a reconstrução, mas a política você não muda o país, o mandato de um presidente dura 4 anos, no máximo 8, e tudo que o presidente fez, na hora que o outro presidente entrar, pode ser desfeito, você muda um país através da cultura e da educação, ponto, é assim que você muda um país, da comunicação também, comunicação, cultura e educação, quando ele falava cultura, obviamente ele estava englobando educação, comunicação também, uma pessoa muito à frente do tempo dele, não vai ser reconhecido aqui, a gente vai ver nesse momento, eu farei minha parte, para que a memória dele permaneça viva, os ensinamentos dele permaneçam vivos, não tem jeito pessoal, o que ele passou para nós, não tem, é um homem substituível, é um homem substituível, não há ninguém na academia brasileira, no meio cultural brasileiro, na imprensa brasileira, que estava qualificada, sequer servir um café para o Olavo, a verdade é essa, e ele devia até se bragar mais disso, devia se colocar em uma posição mais alta, mas ele não fazia isso, era uma pessoa muito humilde, ele falava, óbvio, olha, não tem ninguém qualificado a debater comigo, mas isso não é falta de modéstia, isso é uma constatação, a gente vê hoje em dia, pessoas intelectuais de esquerda, que realmente estão muito abaixo do Olavo, e eles são tratados como reis, deus, ídolos, pessoas que não podem ser contestadas, e o Olavo, com tudo que ele fez, com tudo que ele conquistou, com tantas pessoas que ele ajudou, e às vezes a pessoa nem sabia que estava sendo ajudada, às vezes a pessoa tem aquela opinião fulminante, que acaba com a esquerda, e ela acha que ela desenvolveu aquilo, ela não percebe que o Olavo já tinha aquela opinião, ou já introduziu aquela opinião no debate público brasileiro, há 15, 20 anos atrás, e isso eu sei que magoava ele, eu sei que magoava ele, principalmente, é um episódio que eu nem queria tratar, mas infelizmente a gente tem que tratar, essa última live que ele fez, e ele fez algumas críticas duras ao presidente, e ele foi muito atacado por pessoas da direita, e eu via pessoas ali que, não estavam compreendendo o que ele estava falando, infelizmente nós temos, nós ainda temos pessoas, inclusive entre analistas de direita, que não compreendiam o que o Olavo falava, eles não entendiam que o jogo do Olavo não era político, a preocupação dele não era política, a preocupação dele sempre foi cultural, inclusive quando ele falou, olha, acho que não tem muito mais coisa a ser feita, eu acho que a guerra está perdida, todo mundo achou, ah, e o Olavo desiste da reeleição do Bolsonaro, não, ele não estava falando da reeleição do Bolsonaro, ele estava falando do sistema cultural brasileiro, da forma como a esquerda dominou a cultura, obviamente eu acho que ele não acreditava nisso, eu acho que ele pensava que ainda tinha muita coisa a ser feita, porque ele formou milhares de alunos, milhares de alunos, obviamente uns vão se destacar mais, outros menos, eu nunca fui aluno pessoal dele, mas eu posso dizer com segurança, que no quesito de formação acadêmica, foi a pessoa que mais me ensinou, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, formação acadêmica, formação política, foi a pessoa com quem eu mais aprendi, nunca conhecia ele pessoalmente, gostaria de ter conhecido, ainda era um sonho meu poder ir para os Estados Unidos, conhecê-lo, tirar uma foto com ele, agradecer por tudo que ele fez, mas infelizmente, a vida é assim, pessoal, tem uns livros aqui, vou até mostrar para vocês, eu sempre deixo os livros dele aqui, expostos, até para incentivar vocês a procurar, ali tem o mínimo, o mínimo que você precisa saber, para não ser idiota, é o imbecil coletivo, são livros muito bons, recomendo, recomendo até começar pelo imbecil coletivo, o mínimo ele é um pouco mais solto, por se tratar de coletânea de artigos, então, vocês entenderem o pensamento, mas ele sempre escreveu de uma forma muito fácil, o Olavo escreveu de uma forma muito fácil, acessível, os próprios vídeos dele lá atrás, lá quando ele fazia o True Altspeak ainda, no YouTube, e a forma como ele analisou e previu tudo no Brasil, é incrível, pessoal, é incrível, muita gente acha que ele chegou agora, que ele se aproveitou do Bolsonaro, é muito idiotice falar isso, muito idiotice, de verdade, muita gente, nessa época da live dele, muita gente ficou me questionando, de que lado você está, do Olavo ou do Bolsonaro, eu falei, olha, meu querido, se você acha que o Olavo está brigando com o Bolsonaro, você é um idiota, você não percebeu, o que está acontecendo, e muita gente criticá-lo, já várias vezes, o Olavo está atacando o presidente, o Olavo vai abandonar o presidente, e depois eu vi essas mesmas pessoas, que acusavam o Bolsonaro de atacar o presidente, se virando contra o presidente, se voltando contra o presidente, eu sempre costumo falar, olha, daqui, o último que vai abandonar esse barco do Bolsonaro, é o Olavo, o Olavo é o último a abandonar esse barco, todo mundo que está acusando ele de trair, de não apoiar o presidente, vai sair antes, ele vai ser o último, porque ele sabe, ele faz as críticas dele, ele tem o direito, tinha o direito às críticas dele, claro, mas ele sabe que não tem outra coisa, até porque ele previu isso, assim como ele previu, por exemplo, hoje todo mundo fala em teatro das tesouras, mas o Olavo já falava disso, há 20 anos atrás, o Olavo de Foro de São Paulo, há 20 anos atrás, coisa que a imprensa negava até há pouco tempo, né, o Olavo previu que, olha, quando tiver um candidato de direita, e aparecer um candidato de direita, conservador no Brasil, ele vai ganhar a eleição, porque o brasileiro é conservador, só falta quem é um represente, ele via dizendo, quando tiver veículos de comunicação de direita, esse veículo terá sucesso, e olha aí o que é a Jovem Pan hoje, e ela nem é de direita, eu não me considero a Jovem Pan de direita, mas ela dá espaço ao pensamento, conservador, que a imprensa não dá, olha o tanto de veículos de comunicação de direita, a gente teve tanto sucesso nos veículos de comunicação de direita, sucesso com o público, que o sistema atuou para derrubá-los, veja o Terça Livre, né, então é um cara que previu tudo o que aconteceu no Brasil, 20 anos atrás, e tinha pessoas que achavam que ele estava chegando para pegar carona com o Bolsonaro, esse tipo de pessoa que realmente prejudica o governo, e atrasa o Brasil, se dizem de direita, mas eu não quero falar dessas coisas ruins, eu quero mais celebrar a vida do Olavo mesmo, mostrar para vocês quanto ele é importante agora, mais do que nunca pessoal, como eu disse gente, não tem ninguém na academia brasileira qualificado a limpar, a polir os pés, ou polir os sapatos do Olavo, servir uma xícara para o Olavo, uma xícara de café, e ele é insubstituível, por enquanto ele vai ser insubstituível, vai demorar muito para outra pessoa alcançar o nível dele, o nível de percepção, o nível de educação, não é à toa que ele foi atacado por toda a imprensa suja, não é à toa que ele foi atacado por tantos inimigos, fizeram uma campanha de destruição de reputação dele, vão fazer agora, não se esqueçam disso, agora com a morte dele, vocês podem, eu não sei ainda que eu não fui olhar as matérias, mas a imprensa vai destruí-lo, vai pensar frases soltas dele, vão tirar de contexto, vão utilizar a morte dele para justificar qualquer posição que ele tenha tido no passado, para zombar dele, a imprensa não vai parar, porque eles sabem o perigo que um homem desse representou para ele, sabe a semente que o Olavo plantou, sabe que o Olavo vai continuar, eu gosto muito dessa foto aqui, deixa eu mostrar para vocês, a Roxane, olhando para o Olavo, aqui não dá para ver a legenda da foto, mas está escrito assim, roubei o coração dela, foi uma das últimas fotos que ele postou, postou dia 1º de janeiro, foi a penúltima foto que ele postou, bem triste pessoal, mas, como eu disse, o legado dele vai sobreviver, vai sobreviver a isso tudo, o legado dele vai ser mais forte que isso tudo, o que ele plantou, o que ele nos ensinou, o que ele deixou de orientação, o pessoal autoritário, nem fala a esquerda só, mas os autoritários temem o que o Olavo deixou de legado, as pessoas que acham que o Brasil é deles, que são completamente desonestas intelectualmente, eles sabem o que o Olavo deixou de legado, sabem o perigo que ele representa, para essas teses que buscam destruir os valores do povo brasileiro, ele costumava dizer que é difícil ter conservador no Brasil, porque o Brasil nunca construiu nada para ser conservado, e ele tem muita razão nisso, o Brasil infelizmente é um país que, apesar de gigantesco, de todo seu potencial, sempre viveu sob o domínio de forças escusas, e foi com ele que isso começou a mudar, e tem um outro filósofo, que inclusive o Olavo de Carvalho admirava muito, que é o Mário Ferreira dos Santos, e é incrível como a trajetória dos dois parece, porque o Mário Ferreira dos Santos, apesar de ser extremamente inteligente, extremamente capaz, era mais capaz que todo o establishment esquerdista da época, do Partido Comunista, todo mundo somado, mas ele é virtualmente um desconhecido hoje em dia, o Mário Ferreira dos Santos, e o Olavo foi um dos responsáveis por resgatar um pouco, para evitar que a memória do Mário Ferreira dos Santos morresse, eu mesmo conheci o Mário através do Olavo, e eu estou dizendo isso por quê? Porque o Mário também não foi reconhecido em vida, o Olavo é um titã intelectual, que não foi reconhecido em vida, foi mais reconhecido nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as pessoas parecem que têm orgulho, de fazer da ignorância um mérito, as pessoas realmente acham que não conhecer um assunto, é ser bom, é um mérito intelectual, você vê que ocorreram muitas mentiras, a respeito de tudo que o Olavo falava, disseram que ele era terraplanista, que ele falou que tinha fetos abortados na Pepsi, e são coisas que são desmentidas em uma simples busca no Google, mas eles mantinham isso. Pessoal, eu não quero alongar muito, mas eu realmente queria deixar claro para vocês a importância do Olavo, em tudo que ele fez pelo nosso país, tudo que ele trouxe, a forma como ele já... não, ele já tinha sacado o PT, qual que era do PT lá em 1990, em 1990, quando estava todo mundo achando que realmente o PT era o oposto de PSDB, e o PT era contra a corrupção, em 1990 ele já sacava tudo que era do PT, você vê os debates dele com outros intelectuais, ou mesmo as palestras dele com intelectuais, tem até um debate dele com o Mário Sérgio Cortella, onde ele tenta explicar para o Cortella a correlação entre moralidade e falta de religião, ou de religiosidade na sociedade, e ele faz uma explicação estupenda, maravilhosa, no final o Mário Sérgio Cortella não entende, ele chega a uma conclusão completamente oposta, o Olavo educadamente o corrige, não, não, na verdade é o contrário do que você entendeu, e assim, o Mário Sérgio Cortella hoje em dia é considerado um intelectual, é um filósofo pela maioria dos brasileiros, digamos assim, então assim, é triste, é triste saber que essa vida intelectual, quanto mais capaz você é, ela acaba te deixando mais solitário também, o Olavo infelizmente nesse quesito, até porque não tinham muitas pessoas igualmente capacitadas intelectualmente para conversar com ele, ele devia ser uma vida muito solitária, né, mas, eu sei que ele se divertiu muito, teve seus filhos, seus netos, a Roxane, que é uma esposa que amava ele bastante, né, que ama ele bastante, devoto, né, sempre fiel, ou tentando ser fiel, né, como ele falava, aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, temente a Deus, né, a gente sabe que é difícil ser fiel, e geralmente, e justamente por isso, Cristo sabe reconhecer as nossas fases, mas nós devemos sempre buscar o melhor, eu lembro que ele, e eu sei que ele sempre buscava o melhor, tá, queria ler um texto aqui para vocês, pessoal, curtinho, é um texto que eu fiz sobre ele, em 26 de novembro de 2018, né, quem é o Olavo de Carvalho, porque devemos ser gratos a ele, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito, e eu achei por bem fazer esse texto aqui, eu acho que esse texto até foi publicado, se eu não me engano, no Jornal da Cidade Online, mas vamos lá, vamos direto ao assunto, Olavo de Carvalho é um autor e filósofo muito bem conceituado no exterior, um titã intelectual extremamente prolífico, daqueles que pouquíssimas vezes nosso país conseguiu produzir, é quase impossível encontrar na grande mídia, ou nas universidades nacionais, alguém qualificado a lhe servir um café, no entanto, na última semana, Olavo tem sido atacado por praticamente todos os fósseis intelectuais da esquerda, a mídia resolveu chamá-lo pejorativamente de guru do Bolsonaro, porque tanto desprezo por um homem, obviamente capaz e de bagagem intelectual gigantesca. A resposta é que Olavo introduziu em nosso país o antídoto da doença com a qual a esquerda havia nos condenado. No prazo de poucos anos e praticamente sozinho, Olavo conseguiu educar uma geração de leitores e alunos que aprendiam a escapar do cerco da ignorância planejada que nos aprisiona. Ao trazer para o debate nacional autores até então relegados ao esquecimento e escrever ele mesmo obras de valor didático inestimável, Olavo mostrou aos brasileiros que o que já havíamos aceitado como comum e natural era, na verdade, um conjunto de bizarrizes cuidadosamente estruturados para quebrar nossos valores e nos impedir de prosperar. Estávamos roubando de nosso futuro em nome de um projeto de poder e nos convencendo de que isso era apenas o resultado de um inevitável ciclo. Não à toa, a simples menção do nome de Olavo de Carvalho causa o geriza nos intelectuais e professores devotos de Paulo Freire. Cite Olavo a um professor progressista e veja automaticamente condená-lo como um louco incapaz que não sabe de nada. Pergunte ao mesmo professor qual obra de Olavo ele discorde e receba como resposta que ele não leu nem mesmo uma. A verdade é que o intelectual de esquerda está assustado, os mais espertos deles já reconheceram que seu discurso está no chão. Outros não tão brilhantes ainda são pegos de surpresa por seus alunos nas faculdades, contestando sua parcialidade esquerdista com argumentos de autores que os tais intelectuais nem sabiam que existiam. Atacarão a pessoa de Olavo, pois sabem que todos juntos não conseguiriam vencê-lo no campo das ideias. Quem me conhece ou acompanha mais tempo notou que previ tanto a eleição de Trump como a de Bolsonaro, com vários meios de antecedência. Não só isso, previ também as movimentações da esquerda com uma previsão quase cômica. Literalmente falava qual estratégia eles adotariam em seguida. Não são poderes mágicos, nem sou nenhum gênio. É a simples observação da repetição de fenômenos da agenda política e cultural esquerdista. Não conseguiria ter feito isso sem os ensinamentos de Olavo. A base intelectual que ele forneceu nos permitiu eleger Jair Messias Bolsonaro. Nos permitiu identificar e desconstruir todos os ataques mentirosos da esquerda antes que eles pudessem fazer algum estrago. Passou anos vacinando o povo, mesmo que este em grande parte não soubesse, para que não se contaminasse no período da eleição. Quebrou a hegemonia intelectual esquerdista. Não pretendo defendê-lo de seus detratores, ele já faz isso melhor que ninguém. O intuito aqui é apenas mostrar a necessidade de celebrá-lo. Olavo é uma mente que precisa ser apreciada ainda em vida, porque francamente não sabemos quando ou se aparecerá a outro como ele. Quem ainda não o conhece, faça esse favor a si mesmo. Descubra o que não querem que você saiba. Vá atrás de suas obras, seus vídeos e veja por que a esquerda fez de tudo para esconder este homem de você. Obrigado, Olavo. Obrigado, Olavo. Obrigado, mestre. Obrigado por tudo, por seus ensinamentos, suas ideias, seus valores, seus ensinamentos, seu conhecimento. Eles continuarão vivendo nas mentes e corações de todas as pessoas que você ajudou a despertar. Mas hoje não deixa de ser um dia muito triste para a cultura brasileira. Nós perdemos muito, como eu disse. Olavo é insubstituível. Queria deixar meus pêsames, meus sentimentos, a toda a família. A Roxane, aos filhos, aos netos. A nossa luta ficou muito mais difícil. Olavo era uma espécie de bússola, digamos assim. Ainda que muitos se negassem a aceitar isso. Mas ele era sim uma espécie de bússola. Era uma espécie de pessoa que a gente podia confiar. Que ele fazia uma análise correta. Concordando ou não. Às vezes você não concordava com a análise dele. Às vezes você exagerava. Às vezes achava que ele estava exagerando. Às vezes achava que ele estava atacando. No final das contas, ele se provava certo e você errado. A verdade é essa. É isso, pessoal. Façam um favor a si mesmos. Vão atrás das obras do Olavo. Não deixam o pensamento dele morrer. Há uma razão porque esse homem foi tão perseguido não só pela imprensa, pela mídia suja. Mas por subcelebridades, subpersonalidades. Pelo judiciário. Teve que prestar até depoimento sobre, se não me engano, o inquérito das fake news ou dos atos antidemocráticos. É um homem que, acima de tudo, amava seu país. Amava seu país. E justamente por isso, ele foi para fora. Porque ele, como outros brilhantes antes dele, sabia que a melhor forma de você analisar seu país é vendo de fora. E ele sabia disso. E se sacrificou muito para tentar elevar pelo menos um pouquinho a nossa capacidade cultural, intelectual. E conseguiu, de verdade, ele conseguiu. Ele plantou muitas sementes aqui que vão prosperar. Que vão germinar. E vai fazer muita falta para a gente, de verdade. Se eu consigo fazer o que eu faço hoje, de análise, de debate, eu devo muito ao Olavo. Não conseguiria fazer na capacidade que eu faço. De forma alguma. De forma alguma eu conseguiria. E eu sei que vários e vários e vários youtubers brasileiros. E comunicadores brasileiros. E analistas brasileiros. E debatedores brasileiros. Também são assim. Principalmente de direita. Direito 99%. Então, não se façam de rogados agora. Não deixem a prepotência. E agradeçam ao professor. Por tudo que ele deixou para vocês aqui. Como eu disse. Ele precisa ser celebrado. Acho que a gente não celebrou ele bastante em vida. Mas o legado dele tem que permanecer. É isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou. Se você acompanhou o vídeo até agora. Um vídeo longo e tal. Mas necessário. Um dia muito triste. Para nós. Eu prometo fazer meu melhor aqui. Para continuar trazendo informação de qualidade para vocês. Tentar quebrar a hegemonia. O Olavo quebrou. E agora manter essa hegemonia quebrada. Enfrentar essa doutrinação autoritária da esquerda. Seja na mídia. Seja nas universidades. Seja no debate público. Seja nas rádios. Nas TVs. A gente já viu. Pelos meus debates. Vocês veem. Como eles dominam isso. Seja no judiciário. A gente vai conseguir recuperar o nosso país. Como Olavo. Não vai ser só com política também. Cultura. Comunicação. Educação. Esse é o caminho. A política é um meio para a gente fazer isso. Não um fim. Então é isso pessoal. Muito obrigado. Desculpa. Eu estou um pouco emocionado ainda. Obrigado quem acompanhou. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E orem. Orem pela família do Olavo. Pela alma do Olavo. Para que Deus na sua infinita misericórdia o receba. Que Deus na sua infinita misericórdia o receba. E como ele sempre quis. Sempre pediu. Sempre orou por isso. Obrigado pessoal. Para quem assistiu o vídeo até agora. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.